E o diazinho lá do clipe, lá, tá tudo certo ou não, meu irmão? Você falou pra ele, meu irmão, falou? Ele lembra, manda, manda, tá tudo certo. Não, não é nada. 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 Essa ponte eu peço a beleza, essa ponte eu peço a beleza. Tá desligado, ó. Ah! Tá bem, né? Ah, não, é isso. Vamos lá, vamos lá. Eita! Ó, recarga! Agora, recarrega uma dívida e ganha uma nova personagem, Diana. Começando, começando a ficar espressado. Espressadinha, você me deixou. Vai com mais docinha, nenê. Desculpa, só que eu não respondi antes, galera. Porque tá caindo menete toda hora aqui. Não? Não sei o que. Vem aqui, irmão. Vem aqui, irmão. Vem entre você, eu gosto mais, senhor. Caralho. Tá sujo com mais, caralho. Chegou de cá, você. Paralho com mais uma mina ali, a minha outra. Tá ligado, meu velhote? Você tá bravo? Pronto. Você tá bom? Ô, Rita! Volta a desgramar. Obrigado, Magi. É, vai ficar certo. Bora comer muito doce. Essa baila, eu tô todo lentinho. Acabando, Miguel? É, não. Essa? É, não, Aneta. Tá tudo que tá bom? Tá? Todo mês, tô mandando dinheiro dela agora. Quando eu trazo no diazinho do dia que falei pra ela, ela já começa a mandar a mim e mandar a fala. E aí ela falou, você tem que vir brincar comigo, e ela já falou, eu já vou mandar o dinheiro para a mamãe. Obrigado, só não vinha. Tá chocando, não, até hoje, não, né, meu? Brincar muito, suas vives caindo, tá, mas não vem brincar. É Dom? Dom? Ou é Dom, ou eu tô assumindo demais nos filhos? Não, você não tem como dizer assumir o quê? Ele já poderia, não, né? Já poderia assim, mano? Já poderia? Pá, apesar de que o John fosse da época, não, né? Então, você vê que os olhos são meio puxados, né? Mas isso não vinha muito, ó. Ó a cor do negão, porque a dele é branquinha. É que não é filho dele, não é filho dele, não é filho dele. E mais outro, isso, cara. Nossa, ele não faz mal que a dele. Com o gato, mano. É, não é. É, não é filho dele, não é filho dele. Mas isso que você vê, pessoalmente, você tem que olhar os traços bem, bem conversadinho. Não, mas ele é bom ou não é? Ele gosta, né? Ele gosta, né? Aí chama o pai. Por mais que não caia, não. Se eu não tiver essa oportunidade, eu vou tomar ele. Eu mesmo que não tiver a oportunidade. Pai aí, pai. Eu mesmo que não tiver a oportunidade, eu vou tomar ele. Por mais que não tem alguém que não tiver a oportunidade. Não é filho dele. Eu mesmo que eu tenha uma oportunidade. É, não é filho dele. Eu amo, né? É, não é filho dele. Eu amo. Eu amo, né? Eu amo. Eu amo, né? Eu amo, né? Eu amo, né? E agora estou ajudando ele a pegar a mestre, você não quer, eu não sei o que você está fazendo, a gente está muito ocupado, eu estou jogando aqui, qualquer coisa, você fica online, você não tem aqui para dar uma força, porque eu estou com aquela estratégia, lembra que o campo precisa segurar, que é o final, sozinho lá, então eu estou dando aquela estratégia, e eu estou trocando só os últimos dois quadros, para segurar os pontos dele. E aí Oi, eita, nós vamos para a estratégia agora, agora presta atenção na estratégia para pegar a mestre, né, aquela pessoa que não é muito derruchadão, entendeu, o cara muito, não gosta muito de meter bala, joga o jogo mais tranquilo, também pode pegar a mestre, entendeu, na estratégia que eu vou ensinar, você tem que equipar esses personagens aqui. A roupa se põe o que você quiser, é só o personagem, olha, mulherzinha aqui, aumenta o efeito de cura em 20%, aumenta o efeito de habilidade de cura em 10%, reduz, a perda de HP, equipamento em 60%, beleza. Essa aqui, essa aqui, né, você come o rodokit mais rapidinho, esse aqui você recupera o HP dentro do veículo, é muito bom, quanto mais rápido você está, mais o faltou, e esse aqui você reduz o seu dano ao 24% dentro da safe, né, então, é, esse aqui é para o cara pegar a mestre assim, tipo, eu pegava a mestre assim no começo, sabe, é, isso não é feito, entendeu, o importante é pegar o mestre, o objetivo do jogo é pegar o mestre, mano, se o cara pega e fala, ah, o Buti pegou fora de safe, não interessa, pelo menos o cara pegou o mestre, eu sei que não conseguiu pegar, entendeu, então, tomar no meu piote, mano, tamo junto a nós. O meu piote lá parece o meu piote, é um piote, mano, o meu piote, 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 deixa eu ver como está o meu piote aqui, mano, tem que estar verdinho aqui, ó. só pra compartilhar em todo lugar não dá só pra compartilhar em tudo, Instagram é top ó, vou montar meu microfone aqui mas eu acho que eu saio minha voz pra vocês aí mas se eu me montar ah, vou só montar o microfone se eu montar compartilhar em um grupo compartilhar em um grupo compartilhar em um grupo aqui ó não, mas eles estão do meu lado compartilhar em um grupo Fácil pegar mestre galera, facinho deixa eu ver um aqui cadê? não tem aqui um amigo meu online que gosta de não tem nenhum online que gosta de Q e aí seu LGT eu sou o cara que segura a posição entendeu? as vezes eu fico de quarto e tal e... eles são os caras que tem que garantir pelo menos fazer duas Q né DJ? tá aqui ó, posso compartilhar atrás nos grupos do Facebook aqui ó compartilhar em um grupo daí aparece os grupos que eu tenho ó vou entrar nos grupos de tipo de tipo de game Free Fire então isso aí quando eu for fazer ou as paradinhas lá né o projeto se é bom e aí aham sim sim pagou tudo que tem a ver com Free Fire né a divulgação a divulgação não vai ser difícil mano vai ter muito lugar para divulgar é... então beleza pegando o mestre dos e aí 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 Tá passando Mas já Ah não, mas tá trolando É, para de me seguir É, para de me seguir galera Vocês vão parar de me seguir pessoal Vocês vão me seguir, a estratégia É eu andar só Estratégia para pegar mestre galera Não pode ter internet 40 200 Eu acho que tem cara ai Com o número 3 Obrigado Faz 10 anos Qual coisa ai Qual coisa ai na minha direção Aqui Você não vai morrer Na minha direção Você não morre O que eu caio dentro da mochila A bala DR Estratégia para pegar mestre galera Essa estratégia não falha Galera Aqui é só se O cara tiver O dedo não fiota muito Desarado mesmo Desarado mesmo Ô Rita Bota a desgamada Tem cara aqui embaixo Cuidado Tem um cara ali Tô vazando né galera Tô vazando né galera Que boa estratégia aqui É para pegar mestre Não é para dar bala Da bala Depois vai ter a light Da bala Tô Você tá sozinho na mil? Tem kit ai? Tem cara ali Tem cara ali Tem cara ali para baixo ali Cuidado Ó tem cara aqui Onde eu to Tem cara aqui ó Onde eu to marcando É amarelinho ó Tem cara por ai Provavelmente eles vão passar Pela mil daí Estratégia senhora para pegar mestre Ah mas aparece em frente lá Pô galera Volta Rita que é o Perdofo Eu preciso de um prazer Eu preciso ver se ta verdinho minha parada aqui galera É isso aqui ó, que bugandante Como eu to transmitindo várias plataformas Estratégia aqui não falha galera Eu não preciso nem de arma na verdade Eu preciso de kit Ah tem a estratégia de cair em cima das paradas também né Mas essa estratégia de cair em cima das paradas eu acho que Que essa aqui é melhor do que aquela Porque se é safe não dá o cara vai ter que andar E a duo ali eles tão bem entrosado Pra fazer o que eles precisam Pra ganhar os pontos ai ó A gente matou um já Já vaza Matou pega e vaza do lugar que você ta Que vai vir o resto do card Já achei já Ferrari O pai ta com kits Precisa só de kits A Ferrari já ta te dando um jeito Certo? Tem cara aqui mano Tem cara aqui hein Tem cara aqui capital Tem cara aqui hein galera Vai acertar minha Ferrari a 200 por hora Vai acertar minha Ferrari a 200 por hora Vai a minha O carro me deu um cabo na Ferrari Pode cara levar A cara daqui A cara ale invitation Quanto mais antes a Ferrari pegar a 200 Quantos近? Quantos com a Ferrari normal pega Estão falando aqui no jogo Estou fazendo regação na Ferrari Isso aqui é mancado Para ajudar o carro, me deu um carro para dentro da Ferrari Será que é por causa do meu botão analógico, galera? Carregar só para minha Ferrari Eu não estou com sangue nos olhos para matar Eu estou aqui lançando um mestre da minha família Estou aqui, né? Estou aqui, né? nada pra matar o cara mandou o nosso serrário bichado aqui para pegar mestre que nem dos irmãos e eles o objetivo deles é ter duas que o e né no aí e e nós segurar aí e depois não se junta tudo e vai para o estoura ó tá O pessoal pensa, o cara já sem alok e tal, andando pra lá sem alok não, eu tenho uma coisa muito melhor que o alok, o Alex, porque o alok é alok e o alok é alok e o alok tá ligado, alok, alok, tá dando uma batada ó, isso aqui é melhor que o alok olha aí, o tico tico opa, esse carrinho aqui é bom é um dele, ó o alok, o alok, o alok, o alok, o alok olha aí, o alok, o alok, o alok vai até de papel da mestra aí galera, não sobe na nave, por aqui é a lota estou com o carro do Transformers, estou com 200 e vinda, enche 200 e vinda, você fora de safe, voltou eu pensei que era turbo esse carro aqui, tem dois escapos desse tamanho, só enganação mas também foi equipado para dar tiro também né, todo equipamento é bem vindo, mas o peito é isso e aí e aí e aí e aí Ah, vamos lá, dá pra não. Mas é campeã. Boa, tá rico, é que eu perdoe vocês devem estar aqui, eu vou morrer né, mas sou profissional Eu vou parar o carro agora Eu vou parar o carro Eu posso esperar o balão né galera Eu vou parar o carro agora 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 E fora da garagem Eu vou parar o carro agora 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 Eu vou parar o carro? Eu vou parar o carro agora E eu vou parar o carro agora